Hardstore, update yourself. Z370G Game, fora da caixa, juntamente com todos os componentes da embalagem. Vamos começar mostrando pra vocês então o que acompanha junto com ela, já que vem bastante coisa, como vocês conseguem ver. Primeiramente nós temos aqui essa cartilha que te dá descontos na CableMood, que é uma customizadora de computadores nos Estados Unidos, que ela faz sleeve de cabos e esse cupom aqui te dá 20% de desconto, o que pra gente que mora no Brasil não vai ser muito útil. Também acompanha aqui o guia da garantia, com as informações que tu precisa saber a respeito da garantia. Aqui nós temos o guia rápido, com as informações que tu precisa saber pra fazer a instalação mais correta da placa. Aqui nós temos o CD com os drivers e os programas da ASUS, que ela julga necessário tu possuir pra fazer uma boa utilização dessa placa. Acompanha aqui o manual, a gente consegue ver que o manual é bem espesso, mas geralmente tu vai precisar de bastante informação. Essas placas tem diversas tecnologias, então o manual geralmente é um pouco maior. Também vai acompanhar junto dela essa cartilha de adesivos, tem alguns adesivos bem legais, principalmente esses aqui, que tu vai conseguir colocar nos teus cabos, que daí pela cor tu já vai conseguir identificar do que é cada cabo. Também acompanha aqui um enfeite de maçaneta, né, pra que tu bote na porta do teu quarto, autorizando as pessoas a entrar ou a ficar fora com uma menção ao Gandalf, né, e o Shall Not Pass, pra que tu consiga ter paz enquanto joga. Ela vai acompanhar também quatro cabos sata na cor preta. O espelhinho traseiro do gabinete, com aquela proteção de espuma na parte de trás, pra que tu não te corte. E também na parte da frente ele tem uma pintura preto fosca, fica bem legal em gabinetes pretos, principalmente. Ela vai acompanhar aqui esse suporte também, pra que tu consiga fazer a fixação do SSD M.2 nela, né, ela tem aqui um conector M.2 que fica disposto pra parte da frente da placa, então tu vai necessitar desse suporte, caso tu vai instalar algum SSD em M.2 nela, pra que ele consiga fixar o cartão na placa. Aqui nós temos também uma pontezinha de SLI. Ela vai acompanhar algumas presilhas pra te fazer uma organização de cabos mais correta. alguns parafusos pra fazer fixação do cartão M.2. Ela tem aqui esse escudo que a ASUS chama de ferramenta de instalação do processador, pra que tu coloque o processador nele e faça a instalação de uma forma mais segura, pra aquelas pessoas que não estão muito acostumadas a fazer montagem e tem medo de entortar algum pino. Então a ASUS já manda aqui essa ferramenta pra que tu faça uma instalação mais segura. E por último nós temos aqui a fita térmica, né, que vai servir como se fosse termômetro pra te colocar aqui na placa conectada e ter ali total rastreio de temperatura, total monitoramento de temperatura. Agora então vamos explorar um pouco mais os detalhes físicos da Z370G Gaming. Começando pela parte de cima, nós temos aqui no cantinho primeiramente o jumper de overclock, que no caso tu vai conseguir mudando ele de posição, liberar mais energia pra que tu consiga fazer overclock nessa placa. Ao lado nós teremos o conector auxiliar de energia do processador de oito pinos. Aqui embaixo vocês podem ver, nós temos os dissipadores dos componentes aqui que ficam em volta ao soquete, tá? Eles são bem presos e são feitos de um metal escovado, pintados na cor grafite. Ficou bem bonito esses dissipadores. Aqui no meio nós vamos ter o soquete LGA151, que já está sendo utilizado há algumas gerações, mas ele ainda se mostra o soquete num tamanho que tem uma capacidade de comunicação com o processador, que ainda é compatível com a tecnologia nos dias de hoje. Vocês podem observar aqui também que ela possui dez fases de energia, o que vai propenciar aí bastante capacidade de overclock dessa placa. Aqui um pouquinho mais acima, entre o soquete, entre o dissipador da parte de cima e as memórias, nós temos dois conectores de fã. Aqui no canto nós temos mais um, e aqui embaixo nós temos mais um. Esse aqui, debaixo do dissipador lateral, ele é mais indicado para que tu faça a conexão de bomba do watercooler, tá? Caso tu utilize algum watercooler. Aqui nas laterais nós vamos ter os quatro slots de memória RAM. Lembrando que essa placa vai conseguir atingir frequências de 2133 MHz até 4000 MHz em overclock. Ela é uma placa aí que atinge realmente uma taxa de overclock bem alta. É importante notar que caso tu vá utilizar um slot só de memória, né? Caso tu tenha apenas um pend de memória RAM, o mais indicado é tu instalar ela aqui nesse último slot aqui, que é o slot A2. Caso tu vá utilizar dois slots de memória, o mais indicado é utilizar o A2 e o B2, que no caso seria aqui, esse aqui do canto e esse aqui, tá? E caso tu vá utilizar os quatro slots, né? Obviamente, tu vai utilizar todos. Aqui na lateral nós vamos ter o conector de energia de 24 pinos. Um pouco mais em cima nós vamos ter os LEDs indicadores de erro. O primeiro LED vai indicar erro na inicialização, o de baixo na placa de vídeo, o terceiro nas memórias e, por último, vai indicar erros no processador. Aqui mais na parte de baixo da placa nós temos o sistema de áudio dela, né? Que é o Supreme FX, que a gente já encontra há algum tempo nas placas topo de linha da ASUS, né? As placas do segmento ROG e tudo mais. É um ótimo sistema de áudio, tanto que ele tem todas aquelas funções de ser separado no PCB, tem capacitores de altíssima qualidade e tudo mais. Aqui ao lado nós temos os conectores de PCI Express. Nós vamos ter aqui, primeiramente, o conector PCI Express X16, aqui embaixo o conector PCI Express X1, mais um PCI Express X16 e mais um PCI Express X1. Essa placa tem compatibilidade com o SLI, Então, esses dois slots de PCI Express sendo utilizados simultaneamente, eles vão ficar em uso X8 e X8. Sendo utilizado só um, vai ficar X16 ou X8, né? O de baixo aqui, ele não atinge 16 linhas. Aqui ao lado nós temos o dissipador do chipset. Ao lado dele, no cantinho aqui da placa, nós temos seis conexões SATA, todas elas dispostas para a lateral da placa, para que você consiga fazer uma organização de cabos ainda melhor. Em cima nós vamos ter o conector M2, que vai necessitar daquele suporte que eu mostrei para vocês, que vai fixar o cartão M2 na disposição que ele tem aqui. Por último aqui, as conexões da parte de baixo da placa, nós vamos ter os conectores de áudio dela, né? Para fazer as conexões de áudio no gabinete. Ao lado, nós vamos ter também mais algumas conexões de áudio que vão ser utilizadas no teu gabinete. Aqui nós vamos ter esses dois conectores aqui, são das USBs 2.0, que tu vai conseguir também conectar no gabinete. Em cima, aqui nós temos mais um conector de slot M2, de SSD M2. Esse aqui pode conectar SSDs de até 80 milímetros, enquanto esse aqui que vai ter o suporte, ele vai conseguir fazer conexão de SSDs em M2 de até 110 milímetros. Aqui, ao lado dos conectores USB do gabinete, nós temos os conectores para USB 3.1, também do gabinete, né? Os conectores externos. Ao lado, nós vamos ter, nos dois primeiros pinos aqui, o conector do fio térmico, né? Que tu vai conseguir fazer monitoramento de temperatura de qualquer setor da placa através do conector termal. E ao lado, nós temos o clear da BIOS, né? Que vai fazer um clear bem completo, atingindo até mesmo todas as informações que, muitas vezes, a gente dá clear na BIOS e que ficam salvas. Esse aqui, ele garante que, através das memórias, ele faz uma reinicialização total da BIOS, fazendo com que todas as informações voltem para o sistema default. Ao lado, nós vamos ter mais um conector de fã. Esse conector aqui não tem menção alguma no manual da placa, então a gente não tem como afirmar para que ele serve. Isso, às vezes, acontece em algumas placas, principalmente da ASUS, que acabam tendo alguns conectores que eles acabam nem mostrando no desenho da placa no manual e sem fazer menção alguma a respeito deles. E, por último, aqui na lateral, nós temos os conectores dos LEDs e das funções painel frontal do gabinete, como reset, botão de power e todos os outros tipos de conexão. Bom, pessoal, e agora, por último, nós vamos mostrar para vocês as conexões do painel traseiro da placa. Nós vamos ter aqui, começando na parte de cima, duas USBs 3.1. Embaixo, nós vamos ter os conectores que tu vai utilizar para caso tu esteja utilizando o vídeo integrado do processador. Então, ele vai disponibilizar aqui uma conexão HDMI e uma conexão DisplayPort. Abaixo, nós temos mais duas conexões USB, porém 2.0. Embaixo, nós temos o conector PS2 e mais duas conexões USB 3.0. Embaixo, nós temos o conector de rede e mais dois conectores USB 3.0. E, por último, nós temos aqui as conexões de áudio de 7.1 canais. Bom, pessoal, esse foi o nosso overview da ROG Strix Z370G Gaming da ASUS. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima! E, por último, nós temos aqui o vídeo.